Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela escrito nas estrelas, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo. Na frente da casa do Ricardo está a maior confusão, as mulheres pedindo para ser a escolhida para ser a mãe do herdeiro. E nesse o Ricardo diz para o policial tirar todas aquelas pessoas da Lima sem violência. E o Vicente diz, é o único jeito, meu amigo, de parar essa confusão é dando uma coletiva à imprensa, né? Ou uma entrevista organizada o mais rápido possível. O Ricardo diz isso. Eu já tinha pensado nisso, para não ter especulações, chega de confusão. Vou pedir para o Gilmar marcar uma entrevista, mas cadê ele? E nisso o Gilmar está falando com a Viviane e diz, olha aqui, nada de botar o narizinho para fora, está entendendo? E a Viviane diz, você se acha muito esperto e gênio, olha aqui, você vai se dar mal. E o Gilmar, é só você que vai se danar, se liga, Viviane, se liga você, olha o seu plano maravilhoso. Esse barraco só vai servir para o doutor Ricardo não querer ter neto nenhum. E o Gilmar de Espiranto começou a expert em comportamento humano, olha aqui, eu conheço o homem, ele não vai desistir nunca. Só vai parar de procurar mulher para a mãe da criança, porque essa mulher eu já escolhi, meu bem. E nisso o Gilmar atende o telefone e é a Sueli furiosa com o Gilmar e diz que quer ter uma conversa definitiva com o Gilmar. O Gilmar desliga o telefone, Viviane fica olhando, Gilmar diz, o que é? Está olhando o que, garota? E a Viviane diz, vem cá, se o doutor aí desistir dessa ideia de ter neto, vai me deixar em paz? E o Gilmar diz, olha aqui, eu não vivo de suposições, o Vitória, olha aqui, as coisas continuam como sempre, eu mando, você obedece calado, você está me torrando a paciência. Vai limpar banheirinho, vai, parece a dona da casa, Viviane andando por aí sem fazer nada, eu, hein? Na casa da Jane, Breno está estudando, Jane diz para o Breno que vai na casa do Ricardo, porque ele vai dar uma coletiva na imprensa e tem medo que ele passe mal. E o Breno diz, é, se eu não tivesse prova, eu ia lá para a casa dele, mãe, está maior confusão lá na frente, eu vi na internet, eu acho que ele devia desistir dessa ideia de ter neto. E a Jane diz, ele nunca vai desistir, o Breno diz, é, então ele tem que escolher a Beatriz, uma garota bacana. E a Jane diz, é, o Ricardo cisma com ela, acha ela mimadinha, sabe? E o Breno diz, ela é uma garota legal, mãe, e se o Daniel não gostasse dela, não tinha dado aquele anel para ela, né? E a Jane diz, é, não sei, Jane vai para sair, Vanessa chega e diz que o Jardel quer falar com a Jane, Jane diz que não tem tempo, que está indo na casa do Ricardo e Vanessa furiosos, pega o telefone e diz, viu pai? A mãe nem quis falar contigo toda, só aquele médico lá, está maior confusão na casa dele, você viu na internet? Ela vai lá e eu vou ficar aqui, ó, sozinha em casa, trancada, sem dinheiro, o Breno arranca o telefone da mão da Vanessa e diz para o Jardel que é tudo mentira, que é drama da Vanessa e que a Jane estava de saída já. Enquanto isso, na frente da casa do Ricardo continua aquela confusão. Ricardo está observando pela janela, se aproxima da Jane e do Vicente e do Zé. A maioria das mulheres já foram embora e o Vicente e do Zé foi bom, a polícia chegar, assim, a casa ficou mais protegida. E o Ricardo diz que tinha medo da polícia chegar e ter violência, sabe, tumulto, mas realmente acho que acalmou as coisas, foi melhor assim. As mulheres já estão indo embora. Jani diz, meu querido, você ficou tão nervoso ontem, tantas emoções, hoje. E o Ricardo diz, mas ainda não, acabou, ainda tem a coletiva. Ricardo está muito nervoso, Gilmar chega e diz, já está tudo pronto com os jornalistas, a coletiva foi marcada para daqui a uma hora. Ricardo diz, tá bom. E a sua Mariana chega, vai conversar com o Antônio. Antônio diz, coitado, seu Ricardo, pensei que ele fosse ter um troço. Esse escândalo na festa, escândalo aqui na casa, coitado. E a Mariana, se eu soubesse, eu tinha vindo mais cedo, mãe. Nós saímos mais cedo da festa, nem sabia o que estava acontecendo direito. E a Antônia diz, eles chegaram ontem à noite, eu não quis te ligar para não te preocupar. Você saiu tão nervosa da festa, me conta, vai minha filha. Foi a Beatriz que te incomodou, né? E nisso a Beatriz está espiando a conversa delas. E a Mariana diz, não mãe, eu nem falei com a Beatriz. Foi aquele lance do vestido, sabe? Eu fiquei nervosa, acho que foi isso. E aconteceu outras coisinhas, mas que eu devia ter previsto. Enfim, deixa para lá, vai. E a Antônia diz, quer saber, minha filha, você estava mil vezes mais bonita que a Beatriz com aquele vestido. E a Beatriz ouve furias. A Antônia diz, bom, pode servir o cafezinho para o seu Ricardo e depois a gente conversa. E o seu Ricardo vai dar uma entrevista, a imprensa e a Mariana diz, tomara que ele mude os planos dele, né mãe? Antônia sai, a Beatriz chega e diz, olha aqui, queridinha. A Mariana diz, credo, que susto. E a Beatriz diz, olha aqui. Eu queria que o meu tio ouvisse vocês duas cochichando pelos cantos, fazendo planos para você ser a escolhida. Mas você só perdeu pontos usando vestido igual o meu, pensou que ia me rasgar todinha, foi só ganhei pontos. E a Mariana diz, olha aqui, garota, eu não entendo nada do que você fala, tá Beatriz? Beatriz diz, eu sabia que você ia chegar assim como quem não quer nada. Me diga, sonsa, quem está por trás de você e da Antônia, hein? Quem são seus cúmplices, além da Madame Gilda? Anda, fala. E a Mariana, você está louca, garota? Enquanto isso, o Dalva está conversando com a Leninha, a Clarinha e o Matheus que observando de longe. Diz, ei, Dentinho, para onde será que ela vai todo domingo de manhã sozinha? Eu queria saber. O Dentinho diz, vai, vai jogar futebol com seus amigos, taxista, Matheus bate neles, para de bobagem. Enquanto isso, Clarinha diz, ah, mãe, deixa eu ir junto, vai. E a Dalva diz, não posso. E eu já me atrasei com a confusão lá na casa da Bibi, eu me atrasei. Mas é verdade que a polícia já vai procurar o Jair? E a Leninha diz que sim. Leninha e Clarinha vão dar uma força para a Bibi que está arrasada com o sumiçu do Jair e a Dalva sai. E nisso, Matheus vê de longe o Jair chegando ali, correndo. Matheus se aproxima do Jair e diz, onde você estava, rapaz? Sua mulher está tendo um troço, mas está em estado de choque, todo mundo te procurando. E o Jair diz, eu fui sequenciado. Mas, rapaz, nossa, é? Fui sequestrado, escapei por pouco, é? Jair chega em casa e diz para a Bibi, para toda a família, para o sogro, para a sogra, Alex, os filhos todos que foram raptados. Que prenderam ele na mala do carro. E que soltaram no meio do mato. Que ele ficou vagando, vagando, vagando. E o sogro dele, que estranho, hein, Jair? Te raptaram para quê? Tu não tem um centavo? E a sogra do Jair diz, ah, deve ter sido aquele pessoal que invadiu a festa. Eu vi, eu vi, é? E o Jair diz, ah, esse povo mesmo. Eu quis enfrentar eles. Cinco, seis, sete me renderam. Mas eu bati em todos. E deles me soltaram no meio do mato. Eu corri e começaram a atirar, atirar, atirar. Mas eu sou rápido, eu sou rápido. E o sogro do Jair diz, então, tem que avisar a polícia. Quem sabe você consiga reconhecer eles. E o Jair diz, não, eles podem se vingar, é, se vingar da família. E a Bibi diz, não, vou deixar você prestar queixa, Jair. Ninguém vai saber de nada. E o Jair diz, minha sogra, após fugir dos bandidos, ficar na estrada pedindo carona, não conseguia parar de pensar na sua macarronada. A sogra do Jair diz que vai preparar a melhor macarronada do mundo. Enquanto isso, Viviane pega a correntinha que o Daniel deu para ela e diz, por favor, Daniel, me ajuda. Faz o seu Ricardo desistir dessa ideia de ter um neto, porque assim o Gilmar vai me deixar em paz e eu vou poder seguir minha vida, sair daqui, entende? Por favor, me ajuda. Enquanto isso, Daniel está conversando com a Thael, Sete e Francisca. E o Daniel diz, então, posso voltar? E o Thael diz, sim, você é livre. Francisca, diz, você já percebeu que você não é mais matéria, você precisa evoluir. E o Daniel diz, mas eu sinto vontade de estar lá, entende? Com meu pai, com a Viviane, com a Tunica, com a Pepe, meus amigos. E o Sete diz, lembra como você sofreu quando seus amigos não podiam te tocar, não podiam te ver? E o Daniel diz, mas a Tunica podia me ver. O Sete que não deixou, mas se ela me visse, ela podia dizer a todos que eu estava lá na festa. E o Adel diz, o que ia acontecer com a Tunica, hein? Me diga, seu pai ia acreditar? Claro que não. Ele não está pronto. E o Daniel diz, mas o Vicente está pronto. E a Viviane também. Até o Pepe sente a minha presença. Francisca, diz, você não pode ficar assim, entende? O que você precisa fazer é aceitar. E o Daniel diz, não mãe, não aceito. E eu quero voltar. Na casa de Madame Gilda e Zenilda, nós estamos conversando. A Madame Gilda diz que foi passear com a cachorrinha e foi até perto da casa do Ricardo para ver se via Viviane, que domingo é dia de folga, tinha empregada. E a Zenilda diz, não era Viviane, Gidete. Mas me diga, viu, doutor Vicente? E a Madame Gilda diz que nada, nem consegui chegar perto, isso é a maior confusão. Mas eu não vi o que era. E a Zenilda diz, olha, na bola de cristal nisso, começa a passar uma entrevista do Vicente na televisão. E a Zenilda diz, olha, é o meu Vicente. E nisso, os repórteres perguntam para o Vicente se é verdade que o Ricardo irá dar uma coletiva sobre ele querer uma barriga de aluguel para o neto dele. E o Vicente diz, mais tarde, todas as suas perguntas serão respondidas pelo próprio Ricardo Aguilar. E a Madame Gilda diz, era esse o motivo? Olha que bagunça que fizeram por lá. Madame Gilda diz, será que o espírito do Daniel está sabendo disso? Enquanto isso, Beatriz está conversando com a Mariana, bate o pé e diz, a Madame Gilda é cúmplice, sim. Mas tem mais alguém ajudando, vocês não iriam bolar tudo isso sozinha. Mariana diz, olha aqui, nunca vi essa Madame Gilda, tá bom? Você está ficando louca. Beatriz diz, olha aqui, garota, você sabia que o tio Ricardo estava pensando em ter um neto. Sim, essa mãe ouviu, eu vi. E a Mariana diz, olha aqui, só soube depois que a sua mãe me ameaçou porque a minha mãe me contou, tá bom? E me esquece, vai, garota. E a Beatriz segura, a Mariana diz, olha aqui, ó, Daniel me amava, eu que tenho o direito de ser mãe do filho dele. E a Mariana diz, olha aqui, garota, a Beatriz diz, não você. Mariana diz, eu adorava o Daniel, tá bom? Mas os meus planos são outros, queridinha, tá bom? Enquanto isso, Ricardo está dando a entrevista. Antônio está conversando com a Mariana, com o Zé, e diz, ó, ainda bem que o seu Ricardo nunca vai escolher a Beatriz. E o Zé diz, você não pegou muito pesado com a garota? Minha filha Mariana diz, ah, vai não ter o sangue de barata? Não, mas me controlei. Oi, como? Tinha que ter dito coisa muito pior para aquela filhotinha de cobra. Por isso sim, Antônio diz, tomara que ele desista dessa ideia de ter um neto. O Zé diz, eu acho que ele vai desistir. Ele ficou muito nervoso, a intenção dele era boa, mas acho que ele vai desistir. Enquanto isso, Ricardo continua dando a entrevista e diz que o mal-estar que ele teve na casa de Petrópolis não foi por excesso de bebida, e sim por fortes emoções, e que ele já está investigando para saber quem autorizou aqueles repórteres a entrar na casa e que serão punidos. E perguntam se pode ser uma jovem desconhecida a mãe do neto dele. E o Ricardo diz que não. Nisso acaba a entrevista. Assim que todos os repórteres saem, ficou apenas Ricardo, Gilmar, Vicente e Jânia no escritório. O Ricardo diz, eu fui idiota, como eu tive coragem de fazer essa festa. Eu tinha que ter ouvido você, Jânia e o Vicente, e a Jânia diz, já passou. Você agiu com boa intenção, o Vicente diz, é, e o Gilmar diz, apenas pessoas de confiança sabiam. E o Ricardo diz, isso que me dói, pessoas de confiança, alguém me traiu. E o Gilmar diz que já está investigando. Ricardo fica muito nervoso. E a Jânia diz, agora, vamos falar com esse assunto, depois você pensa nisso de novo. E o Ricardo diz, não, acabou, eu não quero mais saber dessa história de neto, de mulher ideal, acabou. Acabou. O Gilmar fica super nervoso. Gilmar vai no quarto da Viviane e diz, olha que é hora de agir. E a Viviane diz, eu fiquei aqui quietinha, não fiz nada de errado. E o Gilmar diz, ó, ele está querendo desistir. E a Viviane diz, até que enfim. O Gilmar diz, você vai agora lá, vai dizer que quer ser a mãe do neto dele, antes que ele desista de vez. E a Viviane diz, assim, eu vou chegar e dizer, ó, doutor, quer ser a mãe do seu neto. E o Gilmar diz, você vai mostrar a correntinha, vai meter o caô no velho, vai dizer que você tinha o namoro lá com o Daniel. Deu, solta o pé pro cachorro burro, vai ficar do teu lado, tá entendendo? E ele vai escolher você pra ser a mãe do neto dele. E a Viviane diz, eu não vou fazer isso. Gilmar pega o Viviane pelo braço, chacoalha, ela diz, tu vai fazer. Tá de brincadeira comigo, garota? Ou você fala com ele agora, ou eu vou agora contar quem você é de verdade. No escritório do Ricardo, Vicente e Jane dizem pro Ricardo não tomar nenhuma decisão, precipitada, nervoso. E o Ricardo diz, pronto, eu já desisti, eu não quero mais. Jane diz, você queria tanto esse neto, o Ricardo diz era o meu sonho, sabe? Vicente, disse Ricardo, você sabe que eu nunca fui a favor dessa ideia, mas meu amigo, se é tão importante pra você, pensa um pouco mais. Jane diz, eu acho que o erro foi ter aberto a procura, eu acho que a moça ideal deve estar pertinho de você e você ainda não, percebeu? Nisso, Gilmar chega com a Viviane, Gilmar diz, ó, seu Ricardo, a Viviane me procurou, diz que tem algo urgente pra falar com o senhor e é sobre o Daniel. E nisso, Jane nota que a Beatriz está dando uma entrevista na televisão. E a Beatriz está dando aquela entrevista que ela combinou, né, com o repórter junto com a Sofia. E nisso o repórter diz, mas você não deveria ser a escolhida, já que é a noiva do Daniel. E a Beatriz diz, bom, se essa história fosse verdadeira, olha que eu não teria direito a nada, sabe? Nisso a Beatriz entra no escritório e fica ali assistindo a entrevista dela mesma, junto com o Ricardo, Vicente, Jane, Viviane e Gilmar. E na entrevista a Beatriz diz, essa decisão só o doutor Ricardo poderia tomar. E o repórter diz, mas você iria morrer de inveja, né, se ele escolhesse outra, né? E a Beatriz diz, eu amava muito o Daniel, sabe? Se outra pessoa gerasse o filho dele, teria todo o meu respeito, admiração. Porque, sabe, essa criança seria muito feliz porque o Daniel era maravilhoso. Beatriz chora durante a entrevista forjada. E diz, eu acho um absurdo essas pessoas estarem aqui. Elas não têm o menor respeito, sabe, pelas pessoas, estão armando todo esse circo. Sem o menor respeito aos sentimentos das pessoas. Beatriz sai correndo, chorando. Ricardo se emociona, Gilmar. Mas eu peço um minutinho da sua atenção, seu Ricardo. Ricardo diz, Beatriz, eu não sabia dessa sua entrevista. E Beatriz diz, ai, desculpa. Eu achei que não fosse passar na televisão. Esse cretino ficou me perseguindo. Ricardo diz, eu não estou te criticando. Acho que a Jane tem razão. Andei procurando fora alguém. E, na verdade, essa pessoa estava perto de mim o tempo todo. Vicente não gosta muito da ideia. O Gilmar fica furioso. E o Ricardo diz, se eu não fosse tão turrão, eu podia ter evitado toda essa confusão. Eu subestimei você. Espero que o meu amigo Vicente não brigue comigo. Mas eu acho que a mulher ideal para ser a mãe do meu neto é você. Gente, Beatriz e Sofia comemora. E o Gilmar fica se roendo de ódio. Vicente não gosta nada. Vicente tenta convencer o Ricardo a desistir. E a Sofia diz, pera, Vicente. O Ricardo não terminou de falar, querido? Ó, Ricardo diz, eu não sei o que você acha sobre isso. Mas não quero que você se sinta obrigada a nada, Beatriz, tá? Acho que você não tem que decidir agora. Pense, reflita. Ai, Beatriz, finge, chora, diz. Ai, me pegou de surpresa, tio. Eu pensei que o senhor não me achasse digna, sabe? Nem eu sei se estou à altura de ser a mãe do filho do Daniel. E a Joane diz, você nunca pensou nisso, Beatriz? E a Sofia diz, claro, querida. Minha filhinha amava o Daniel, mas ela sempre se respeitou a decisão do Ricardo. E o Vicente diz, chega, Sofia. Olha aqui, ó. Nós falamos sobre isso várias vezes. A Beatriz sempre falou que queria ser a mãe do filho do Daniel. Sim, para de mentir. E o Vicente diz que é contra. O Gilmar diz, é, o seu Vicente nunca gostou disso. E o Ricardo diz, ó, Gilmar e Viviane podem sair daqui. É um assunto de família. Gilmar fica furioso. Gilmar tá furioso. E a Viviane diz, ai, que bom, assim. Agora vai ser aquela Beatriz. Pronto, acabou, tá, Gilmar? E o Gilmar diz, ainda não acabou. Ainda não acabou. Eu vou virar esse jogo. Só preciso pensar, Viviane. Chega, chega. Acabou. E o Gilmar diz, ai, não era você que, ai, eu adorava o Daniel. Tão bonzinho. Vai deixar aquela pilantra lá? Ser a mãe do filho dele? Aquela cobrinha? Isso? Vai deixar ela enganar o seu Ricardo? E a Viviane diz, chega, acabou, Gilmar. A criança vai ser criada pelo seu Ricardo, tá bom? Acabou. E o Gilmar do jogo não acabou. E você ainda tá na minha mão. Faça o que eu mandar. Enquanto isso, no escritório do Ricardo. Ricardo diz, bom, Beatriz. Eu não quero que você se sinta na obrigação. E Vicente, meu amigo. Eu vou fazer de tudo pra Beatriz não se arrepender. Se ela for a mãe do filho do Daniel. E a Jane diz, é, todos já falamos. Menos você, Beatriz. E a Sofia diz, ai, minha querida. Você tem que pensar bem. É uma responsabilidade pra vida toda. É, Beatriz diz, ai, que eu não consegui falar ainda. Eu sou muito emocionada. Porque desde que o Daniel morreu, essa é a primeira alegria, sabe? Eu fico muito emocionada. A Beatriz chora. Ricardo se emociona. E o Ricardo diz, é, quando você me mostrou aquele anel, que era da Francisca, eu nunca pensei que aquele anel estaria com você. Foi o meu anel de noivado pra Francisca, entende? Era um anel muito especial pro Daniel. E ele deu pra você. E a Sofia diz, foi um sinal do Daniel. Mas na época ninguém pensou nisso. E agora, minha filhinha, vamos relaxar um pouquinho. E depois você fala o que você decidia. E você diz, não, mãe. Eu não tenho o que pensar. E o Vicente fica ali furioso, notando, né, que as duas falsas estão dissimulando ali descaradamente na frente de todos. E a Beatriz diz que aceita que quer ser a mãe do filho do Daniel. Ricardo agradece, se emociona, abraça a Beatriz. E fica feliz porque ela aceitou ser a mãe do filho do Daniel. E nem imagina que o anel elas roubaram, né, gente? Enquanto Gilmar está furioso, pensando em um e-mail. De evitar que a Beatriz seja a mãe do filho do Daniel. Enquanto isso, Guilherme e Judite estão na cama. Guilherme e Judite estão felizes juntos. O Guilherme diz, que estranho, ninguém me ligou ainda. Vai olhar o celular e estava desligado. O Guilherme fica furioso. Diz, foi você? E a Judite diz, uma travessora de mulher apaixonada. E o Guilherme diz, eu sou médico do Ricardo. Ele passou mal ontem. Eu falei que eu deixava o celular ligado. Como você pôde fazer isso? E a Judite pede desculpas. Guilherme tenta ligar para o Ricardo, dá desligado. Deixa um recado dizendo que em uma hora ele chega no Rio. E a Judite diz, ai, fica, vai. Desculpa. E o Guilherme diz, não. Vamos agora para o Rio. Se você não quiser vir comigo, vá de ônibus. E a Judite fica furiosa. Enquanto isso, o Ricardo e a Jânia estão conversando. O Ricardo ouve o recado que o Guilherme deixou, que já está indo para o Rio. E a Jânia diz, é, ele ajudou de ficar em um hotelzinho gostoso. E o Ricardo diz, se eu soubesse, eu nem tinha ligado. A Jânia diz, acho que eu te falei, mas você estava tão nervoso. E o Ricardo diz, é, nós também íamos ficar. Estou com saudades. E você acha que para compensar, vamos passar um final de semana em Paris. E a Jânia diz, é, com tanta coisa que você tem para fazer. É melhor para a Petrópolis, que é mais pertinho. Tem seu neto. Finalmente, o seu neto. E o Ricardo diz, é, a Beatriz estava perto o tempo todo. Pena que o Vicente não gostou muito, né? Mas eu acho que a maternidade vai ser bom para ela. Ela vai amadurecer nisso. Gilmar chega. Gilmar diz, eu preciso falar algo urgente com o senhor. Ricardo, você pode falar. A Jânia sai. E o Gilmar diz, eu só vou falar porque eu tenho muita consideração pelo senhor, seu Ricardo. E o Ricardo desembucha. Gilmar diz, a Beatriz não pode ser a mãe do seu neto. E esse foi o capítulo do dia. O que vocês acharam da escolha do Ricardo, hein? Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus. Obrigada e fiquem com Deus. Legenda Adriana Zanotto